Olá estudantes da terceira série, aqui o professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de física, ao meu lado aqui o intérprete Paulo, que vai nos ajudar na aula de hoje, tá ok? Então é o seguinte, a aula de hoje é sobre força elétrica e campo elétrico, uma retomada desses conhecimentos que já foram vistos antes, ok? Então é o seguinte, os objetivos dessa aula é mostrar o modelo de root for Bohr e as partículas estáveis que compõem esse modelo, né? O que são as partículas estáveis? As partículas que a gente pode deixar separadas do átomo, no caso que dá para separar o próton, o nêutron, o elétron, tá? São as partículas estáveis. Apresentar os processos de eletrização, então a gente viu alguns processos de eletrização, né? E a gente vai detalhar novamente no trabalho de hoje. E apresentar o campo de uma carga elétrica pontiforme, o campo colombiano e a força colombiana e a interação entre essas cargas, tá bom? Vamos lá? Átomo de root for Bohr. Então é o seguinte, esse átomo, tá? Que tem um núcleo denso, né? Pequenininho, muito pequeno, menos de 1% do volume do átomo, tá? Esse núcleo pequenininho tem prótons e nêutrons, atraídos pela força nuclear forte que os mantém ligados, né? Só que esses prótons são positivos, a tendência é eles se repelirem, mas quem mantém eles ligados é uma força mais poderosa, que é a força nuclear, né? Já os elétrons ficam aqui ao redor, na eletrosfera. E esses elétrons têm níveis de energia, conforme Bohr coloca, respeitando a mecânica quântica, né? E aí você tem que o elétron tem uma carga elétrica quantizada, uma carga elétrica de menos 1,6C10 elevado a menos 19 C. O próton tem uma carga elétrica positiva de 1,6C10 elevado a menos 19 C. Né? 1,6, mais 1,6. E a massa do próton é extremamente mais alta que a massa do elétron. São 100 mil vezes a massa do elétron. Eu preciso de 100 mil elétrons para dar um próton. E isso não existe essa quantidade de elétrons num átomo, é bem menos, as centenas de elétrons são apenas. Ok? Carga elétrica e campo. Toda carga elétrica tem um campo, tá? Uma extensão dela. O campo não é uma questão de aparece, não. Ele faz parte da carga elétrica. Então toda carga elétrica positiva tem um campo elétrico esférico que aponta para fora. E as cargas elétricas negativas tem um campo elétrico esférico que aponta para dentro da carga elétrica. Ok? Agora, por que é para fora e por que é para dentro? É porque são definidas para cargas sensoras. Eu preciso de uma carga sensor para poder definir o campo. E essa carga sensor positiva, ao ser aproximada aqui, ela é repelida para fora, com força na direção do campo. No sentido do campo. Já se eu pegar uma carga negativa e colocar aqui, ela vai ser atraída para dentro. Então, por isso, o campo da carga negativa é um campo atrativo, tá? O padrão é eu colocar uma carga sensor positiva para sentir esses campos. Agora, campo se atraindo. Quando eu tenho uma carga positiva perto de uma carga negativa, ocorre a atração, os campos se conectam a uma interligação dos campos, os campos se deformam para se conectar e fica difícil separar depois, tá? Gruda que fica uma beleza, não desgruda mais. Então, essas cargas elétricas aqui, grudadas por esse campo, né? Formam o que nós chamamos de dipolo. Ó, polo positivo, polo negativo. Dipolo, né? Dois. Dois polos dipolo elétrico, ok? Moléculas, normalmente, apresentam o comportamento dipolo elétrico, né? A água, por exemplo, o H2O, o H, o hidrogênio, tende a perder elétrons para perder não. Se compartilha com oxigênio e tende a esses elétrons a ficarem mais próximos ao oxigênio, que é mais positivo, do que hidrogênio, formando uma polaridade na molécula de água, tá? E isso tem várias aplicações aí na biologia, na química, na física, tá? Bom, e quando eu coloco duas cargas elétricas de mesmo sinal, quando eu coloco duas cargas elétricas de mesmo sinal, ocorre repulsão, cria um buraco aqui, as linhas de campo não se conectam nem a pau, não tem como fazer elas se conectarem, tá? Então, elas se desconectam, formam um buraco e há forças de repulsão, lembrando que essas forças respeitam a terceira lei de Newton, são forças opostas, de sentidos opostos, mesma direção, mas sentidos opostos, mesmo valor, são iguais, tá? Terceira lei de Newton. Agora, veja só, conservação da carga elétrica é outra coisa importante de você lembrar. O que diz a conservação da carga elétrica? Diz que, se você tiver um total de carga elétrica ali no ambiente, né? Se não entrar nada de fora e não sair nada de dentro desse ambiente, se o ambiente for isolado, a carga elétrica total ali dentro não pode ser alterada, não pode ser aumentada nem reduzida por nenhum processo, né? Tem que ser conservada, não pode se criar e nem destruir carga elétrica. Então, veja só, se eu tiver três corpos aqui, eles podem sofrer o processo que você quiser fazer com eles, trocar a carga entre eles, fazer o que quiser com a carga aqui. Porém, no final, a carga elétrica total tem que ser igual à carga elétrica total inicial, tá? Bom, isso ocorre nos processos de eletrização, né? Os processos de eletrização são três tipos que nós vimos, que são o atrito, contato e indução elétrica, ok? Então, olha só, o processo por atrito, contato e indução elétrica, podem ocorrer simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Os três processos. Isso ocorre, por exemplo, numa nuvem de formação de tempestade. Quando está formando a tempestade, né? A nuvem, o que nada mais é do que gás atmosférico, né? O vapor d'água, esse gás com poeira, ele sofre devido à baixa pressão que está naquele ambiente, aquele clima, está com baixa pressão, tá? Se aquela região estiver com baixa pressão, gente, a tendência é formar chuva. Então, toda vez que você vê uma letra Bzinho, B de baixa, né? Lá no mapa do atmosférico, que a garota do tempo apresenta para vocês, ou o garoto do tempo apresenta para vocês o clima, se tiver um Bzinho lá, é chuva, né? Que significa pressão baixa. Aí, o que significa pressão baixa? Todo o gás, todo o atmosférico que está na região ao redor daquela pressão baixa, tende a ir da pressão alta para a pressão baixa, vai na lateral. Quando os ventos chegam, trazem esse ar, né? Esse vapor d'água, entra na região de baixa pressão, ela tem que continuar indo para uma região de baixa pressão. E sabe aonde que tem região de baixa pressão? Para baixo não, para cima. Então, todo esse gás tende a ir para cima, e quando ele vai para cima, ele vai para uma região de baixa pressão. Então, esse gás, pela repulsão molecular, tudo, encontra um ambiente que ele pode expandir. E essa expansão não ocorre espontaneamente. Ela ocorre porque o próprio gás, né? Vai expandindo com a sua energia térmica. E aí, o que é a energia térmica? Ela gasta para realizar trabalho. Então, esse gás reduz a temperatura e começa a criar partículas de vapor d'água extremamente resfriadas num ambiente alto, né? E com pressão baixa, por isso as partículas não chegam a congelar, ficam super resfriadas a menos 6 graus Celsius sem congelar. Porém, o que acontece? Elas vão ganhando altura, vão ganhando, agregando umas às outras, porque tem o ar subindo, o ar descendo. E aí, elas vão se agregando com as poeiras que tem na nuvem, que são os aerosóis, permitem essa partícula ficar maior. Ela vai, então, cair, vai agregar com outras, vai começar a cair, vai aumentar a pressão, vai congelar, vai virar uma pedra de gelo e vai continuar caindo. Ela pode ficar muito grande, é granizo. Se não ficar grande, ela fica no tamanho que chega a tempo de derreter e cair no chão em forma de líquido. E quando isso ocorre, quando ela cai, fica atritando com essa corrente de ar, vai formando eletrização por atrito. Mas esse atrito gera na nuvem uma carga elétrica. E essa carga elétrica começa a induzir uma polarização no solo, nas regiões próximas, fazendo com que o ar polarize para ela se conduzir. E quando o ar polariza, forma-se o raio mestre, onde todos os raios vão se descarregar. A região polarizada do ar é onde toda a descarga da nuvem ocorre. Por isso a gente consegue enxergar, porque são centenas ou dezenas de raios que acontecem no mesmo local. Por isso a gente consegue enxergar aquele raio pulsante, que são centenas de raios, descargas elétricas caindo. E aí, isso é eletrização por contato. Ok? Então, ocorre as três ao mesmo tempo. Bom, eletrização por atrito. Dois corpos neutros, carga total igual a zero. No final, a carga total tem que dar zero também. E a única forma de ocorrer isso é que depois que esfregar o papel no canudinho, o canudinho fica com carga oposta à carga do papel, de tal forma que a soma dê zero. A soma tem que dar zero. Então, x, aqui a carga x positiva, aqui vai ser carga x negativa. Tudo bem? Agora, eletrização por contato. Também a carga total. Antes, tem que ser igual à carga total final. Lei da conservação da carga. E aqui, nesse caso, o corpo eletrizado tem que ser condutor, assim como o corpo que eu vou eletrizar, o corpo neutro. Os corpos têm que ser condutores. Para quê? Para que ocorra a condução elétrica total da carga. Quando eu encosto os dois corpos, a carga total se espalha pelos dois simetricamente. E se os dois corpos forem idênticos, só se eles forem idênticos, a carga total se divide por dois. E aí eu vou ter duas cargas iguais, simétricas, e os corpos vão se repelir no final, porque tem cargas e sinais iguais. Ok? Já o aterramento elétrico é algo muito importante para você entender a eletrização por indução elétrica. O aterramento elétrico é usado no nosso dia a dia. O que significa aterrar eletricamente? Ligar o corpo em outro corpo maior de massa para ser uma fonte de carga para aquele corpo que eu estou descarregando. E a ligação terra pode ser essa vassourinha aqui da bruxa, ou pode ser, a ligação terra pode ser também esse pirim de natal ao contrário. Ok? Só lembrar disso. Agora, olha só, eletrização por indução. Então, eu tenho aqui uma esfera B, está neutra, carga elétrica positiva igual a negativa, está neutrazinha. Aí eu aproximo um corpo indutor carregado. Ele vai causar uma separação de cargas, uma polarização no corpo B. Essa polarização, se eu estiver ligado no terra, vai neutralizar uma das extremidades do corpo que está ligado no terra, que é normalmente a extremidade com carga oposta ao do corpo indutor. neutralizou, e essa carga aqui está neutralizada, na verdade, pela ação do indutor. Enquanto o indutor estiver aqui, está neutralizada essa parte aqui. Aí acontece o quê? Não tem mais fluxo de carga, posso cortar a ligação terra, cortou a ligação terra, essas cargas aqui continuam neutralizadas pelo corpo indutor, tiro o corpo indutor, e elas não têm para onde ir, não têm para onde escapar, e o corpo fica carregado no final. Ok? Bom, gente, vamos fazer exercício sobre isso? Duas esferas metálicas idênticas A e B estão eletrizadas com cargas de 4 µC e menos 8 µC, respectivamente. Uma terceira carga, uma terceira esfera, idêntica às duas, então as duas todas são idênticas, inicialmente descarregada, neutra, é colocada em contato primeiro com a esfera A, e depois com a esfera B, respectivamente, tá? A depois com a B. Todas as esferas estão presas a suportes isolantes, então não troca carga com ninguém de fora, só participa as três no processo, só as três esferas participam do processo, tá? Agora, quais são as cargas finais de cada esfera, após todos os processos? Tempo para você responder, já voltando para fazer junto, tá? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sempre lembrar, gente, que a força de Columbia é entre corpos pontuais. A força é proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Lembrar que o K vale 9 vezes 10³ para o vácuo, mas serve também para o ar seco. Ok? Também esse campo elétrico que é columbiano também, Também ele é esférico e, como a força, ele também depende da carga e depende da distância ao quadrado. Quanto maior a distância, menor é o campo e diminui com o quadrado a distância, ok? O campo sempre vai fazer uma ação, uma carga negativa, com a força oposta, se o campo é para a direita, se a carga é negativa, a força será para a direita, né? Se o campo é para a esquerda, tá? Desde que a carga seja positiva da fonte de campo. Mesma coisa, a fonte de campo é positiva, força para a esquerda, o campo terá o mesmo sentido da força quando a carga de prova, carga sensor, é positiva, tudo bem? Tabela de recorrência da força do campo elétrico. É muito útil para resolver esses problemas, tá? Quando, conforme o aumento da distância, o campo reduz com o quadrado do aumento da distância, ok? Exercício, uma carga Q realiza uma força F sobre uma carga elétrica de Q igual a menos 2 microcoulombes. A 10 centímetros da distância. E se mediu o campo nesses 10 centímetros de distância, tá? 1,08 vezes a 0,7. Aí o que fizeram? Aumentaram a distância para 30 centímetros da carga de sensor, da carga de prova, para 30 centímetros. Triplicaram a distância. Qual vai ser o valor do módulo da força nessa posição? Quanto vai ser a força? De F vai para quanto? Ok? Tempo para vocês fazerem, tá bom? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.